No céu adinaria o trabalho como Wi-Fi Só funciona se estiveres perto Se sair à festa fosse uma disciplina Todos tiravam dez No céu adinaria a festa é prioridade E isso todos sabem bem Nas aulas meus alunos tornam-se especialistas Em sobrevivência, especialmente sobreviver e implicar Evitar qualquer tipo de trabalho São tão perigosos nas excursões Que até os guias turísticos pedem um seguro de vida E que dizem do ortório que na reunião Depois devo dizer sou um professor E não um cantor de reggaetón Arcapeu, 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 arcapeu Mais disto e mais tinta do que um livro Quando estudante fazia o destino A passar, agora digo-lhes Essa não é a ideia que trabalhar Aos meus rapazes digo Podem dar mais de vocês Não sigam o meu plano Ajudando-nos vamos a dar tudo Assim no céu adinaria Todos os dias são um festival Com minutos que são um caso Mas no fim não curam triunfar E eu, o próprio marado Aqui estou, nesta luta, junto Sou aprendendo muito mais do que o justo Isso é o nó E eu, o próprio marado